Comecei a mastigar uma folha de hortelã e eu estou amando o resultado. Eu já tinha o hábito de mastigar cravo da Índia tem um tempo. E depois que eu descobri os benefícios de mastigar a folha de hortelã e o que ela faz para a saúde, comecei a mastigar a folha de hortelã também. Mas você sabia que tem um jeito certo para fazer isso? Isso mesmo, e é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje. Então fica comigo e já me conta de que cidade você me assiste. Olá, eu sou a Ellen, naturopata e nutricionista em formação. Por aqui eu compartilho com você dicas de saúde, receitas caseiras, dicas de limpeza com uma pegada mais natural. E o meu objetivo é levar temas interessantes para você e seus familiares e amigos. Tudo preparado com muito amor e carinho. De coloração verde, sabor refrescante e aroma agradável, a hortelã é uma planta com diversos benefícios. Ela possui um efeito relaxante, é bastante utilizada para chás, mas a folha também funciona como um ótimo ingrediente para sucos e um excelente tempero na preparação de alimentos, como aves, carnes e massas. E além disso, mastigá-la pode trazer muitos benefícios para a saúde. Com a ação antiespasmódica e digestiva, serve como auxiliar no tratamento de resfriados comuns, gripes, indigestão, flatulência e falta de apetite. Além disso, ela pode ser utilizada na prática da aromaterapia, proporcionando relaxamento físico e mental. Os benefícios da hortelã vão desde o seu efeito relaxante até a recuperação e tratamento de queimaduras. Mastigar a hortelã ou tomar o seu chá auxilia no tratamento de gripes e resfriados, pois contém ácido ascórbico, mentol e tinol em sua composição, tendo uma ação expectorante e descongestionante. Ela possui propriedades que ajudam a combater vírus e bactérias, alivia dores musculares, ajuda na digestão, auxilia no tratamento de diarreias, cólicas e dores estomacais, melhora o hálito, diminui sintomas de estresse, ansiedade, agitação, por ter um efeito calmante. Combate dores de garganta, alivia alterações digestivas, pois essa planta tem um efeito antiespasmódico, capaz de diminuir cólicas intestinais e alterações digestivas. É antiemética também, aliviando náuseas e vômitos. Combate a dor de cabeça por ser um vasodilatador e é capaz de ativar a circulação. Limpa o sangue e ajuda na liberação de toxinas. É diurética e útil para eliminar resíduos corporais. É boa também para a saúde bucal. Ela é consumida para melhorar o hálito, combate bactérias e germes na boca. Também protege os dentes e as gengivas. Através de substâncias antibacterianas e antimicrobianas, mastigar folhas de hortelã combate o mau hálito e previne a formação de micróbios responsáveis por causar o mau odor e a placa bacteriana. As folhas de hortelã também podem aliviar dores musculares, dores de cabeça e até mesmo dores de estômago. A hortelã, além de refrescante, possui alta capacidade calmante. Entre as suas funções, podemos também destacar o alívio das dores de cabeça. Talvez você já tenha ouvido falar que tanto o chá de camomila quanto o de hortelã são ótimos calmantes. Essa sabedoria popular está correta. Embora muita gente nem faça ideia do porquê, isso ocorre devido aos seus efeitos calmantes que atuam diretamente no cérebro, fazendo com que o corpo consiga relaxar com mais facilidade. Isso também reduz a sensação de fadiga e por isso ela também é indicada para pessoas que passam por situações estressantes. Como consumir? Ela pode ser consumida em forma de sucos, de chá e também você pode mastigar uma folha por dia para te ajudar a melhorar a digestão, emagrecer, refrescar o seu hálito, ajudando a combater o mau hálito e complicações bucais. E é isso! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E me conta quantas pessoas você vai ajudar compartilhando essa dica. E se você quiser receber mais dicas sobre plantas medicinais, comenta aqui embaixo. Quero mais dicas de plantas medicinais. E uma planta tão maravilhosa como a hortelã não pode ficar sem o seu like. Então já deixa o seu nesse vídeo aqui para mim. E antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a Lúcia Helena, a Emília Almeida e ao Eurico Pereira, que são membros e apoiadores aqui do Fazendo em Casa. Um beijo para vocês! Muito obrigada! E se você também quer apoiar o meu trabalho, clique agora aqui embaixo na opção Seja Membro. E escolha a opção que melhor se encaixa no seu perfil. Assim você aproveita benefícios exclusivos aqui do canal. Como por exemplo, desafios mensais, ser respondido primeiro nos comentários, postagens exclusivas, acesso antecipado aos meus vídeos e muito mais. Corre lá para conferir! Eu espero você!